E também outro patamar Lança que eu vou acelerar Fuga do perreco é papo reto Eu tô sem tempo e os bico vão falar Os verdadeiro pode chegar Mas conto no dedo não tem erro Eu lembro a cara dos que tava lá Lança que eu vou acelerar Fuga, mano, vocês vão ficar pesado, hein, pai? Lança que o pai vai acelerar, tá ligado? Lança o financiamento, lança o empréstimo Lança qualquer B.O., mano, é que acelerar a câmera Tá baixando uma hora dessa, e aí câmera? Não ramela não, hein? Família, é o seguinte, vou citar as ideias aqui pra vocês De quando eu tava lá no trampo Não foi o último trampo, não Foi um outro trampo que eu tava Que o patrão veio pagar uma na minha cara, fiote Tá tirando, né, mano? É umas fitas que eu não esqueço Primeiro, teve um cara que eu trabalhei numa mecânica Um cara aqui na cidade, um cara safado Sem vergonha Ele tem a mecânica até hoje Safado, sem vergonha Mano, aquele cara não vale a água que ele bebe, tá ligado? Trabalhei pra ele Mas hora mais, hora menos, ele arrumou dele, tá ligado? Trabalhei pra ele Forgando em nós Tirando nós de trouxa Tirando nós de otário Porque nós era novão Juvenil no bagulho Eu acho que quando você trabalhar com juvenil Você pode tumultuar o cara Zu, cara Vai lá, busca uma máquina de desentupir fio O fio não tá entupido O que passa dentro daquele canduíte é o fio O fio não tá entupido Faz o cara trazer um bagulho de 10 quilos Mil quilos Pra desentupir fio Enquanto o fio não tá entupido Dá risada, dá hora Ô, netinho É o seguinte, novato Vai lá, juvenil Busca lá a marreta de desentortar para a brisa Pera aí O para a brisa é feito de vidro Primeiro que ele não entorte Se ele entortar, a marreta não vai desentortar Vai acabar de quebrar Mas nós ia lá buscar a marreta de desentortar vidro Aí os caras riam de nós Ô, fala de novo Fala de novo Você quer o quê? Marreta de desentortar vidro Vai, vou filmar Fala de novo Vai ser saco Fala, vou hoje Os caras tão me zoando Aí tudo bem Se fosse essa questão Tava da hora Só que o cara desrespeitou nós, mano O lance de desrespeitar É o que eu tô te falando Você que tá me assistindo Que é mais velho Trabalha na empresa Nunca tira o menor de trouxa Nunca tira o menor de trouxa Tá ligado? O cara pode ser juvenil Pode ser novato Brinca, dá risada Mas não desrespeita o homem Por mais que ele seja Um moleque Um cara mais novo Tá ligado? Aquele carinha lá que eu trabalhei Mano, sem vergonha Não valia a água que bebe Tá ligado? Pilantrão mesmo Dos bravos Tirou nós De trouxa De otário Eu me lembro exatamente De uma vez, parça Que nós tava fazendo um bagulho Mano, tá ligado? Pique com a cola quente lá Com o silicone O bagulho lá Aquelas, né? Aqueles baguizão Aqueles tubão assim, mano E tinha aquele bagulho de ferro Lembra aquele revolvinho de ferro? Que você põe no tubo de silicone Pra você espremer o máximo do bagulho Tamo ali trabalhando com aquilo ali Ele pegou e falou Segura aí o bagulho E eu segurando Ele segurando também Segura aí Era pra eu segurar aqui Caiu um bagulho Ele tava segurando também o tubo Eu sortei o tubo Pra ele pegar o bagulho que caiu Pra ele Sabe o que ele fez, meu parceiro? Ele soltou o tubo, parça Tum, calma No meu rosto o tubo Olha que ele soltou o tubo, mano O outro funcionário Veio pra cara dele, parça Falou Onde, mano, você é louco? Não falou, pensou Ele virou pra mim E falou assim Ô, mãe Quem mandou você soltar o negócio? Falei pra você segurar o negócio Parça Ele soltou o bagulho na maldade, parça Pegou no meu rosto Olha a visão do cara Sem vergonha Que eu trabalhei, fiote Do jeito que eu trabalhei Pra esse cara Eu fui Buscar parafuso Lá na casa dos parafusos Que chamava Roma Parafuso Tá ligado? A hora que eu cheguei na Roma Pra comprar um parafuso Eu já mirei a galera aqui Eu vi um cara varrendo ali Vi outro atendendo Vi outro enrolando os fios Aí vi outro ali Com a fita Com a trena E pá Eu falei Vou te parça Isso aqui é o lugar Do nada um cara lá no andar de cima Ô, fiote Qual correia você falou que é? Aí o cara Eu falei Vou te parça Isso aqui é o maior parque de diversão Fiote Eu já queria trabalhar lá Por causa desse clima Tá ligado? Eu falei Nossa Isso aqui é o maior parque de diversão O que eu fiz? No mesmo dia Voltei pra lá com o parafuso Cheguei em casa no fim do dia Fui na La House Imprimi um currículo Tá ligado? No outro dia Na hora do meu almoço Fui lá na Roma Parafuso Entreguei o bagulho lá Do nada, parça O dono da empresa já tava lá Ele chamou eu pra trocar ideia na salinha A hora que ele chamou eu Foi vapo Falei Não, o bagulho é o seguinte Meu nome é tal Trabalho tal Tenho idade tal Estudo tal Tô no terceiro colegial Tá ligado? Precisava de uma oportunidade aí Tô tal tal Tô ali na mecânica ali Mas o cara só tá nas humilhação E pá, pá, pá Mal sabia eu que ele ia ser Mentira Pior não Ali foi da hora, parça Do nada O cara virou e falou assim Então brota Amanhã você pode começar Cê é louco, Jão No outro dia No mesmo dia eu já pedi as contas No outro dia eu já tava começando lá Pensa no lugar que nós bagunçou Que nós tumultuou Ganhou dinheiro? Ganhei nada Ganhei porque é uma mexaria Só dava pra pagar um boleto E outras fitas ali Mas é o seguinte Nós foi lá Nós tumultuou, Jão Ali foi da hora, fiote Do jeito que eu cheguei ali Eu falei Mano, vamos acabar com tudo Eu já fiz amizade com os caras Com os vendedores Com os caras do estoque Com os distribuidor Com os fornecedor Com todo mundo Com a tia que varri o chão Mentira Que quem varri o chão era nós Não tinha, tinha Não tinha A tia que varri o chão Quem varri o chão era nós Mas nós adorava, parça Eu varri o chão como? Milhão Gostava de varrer um chão, tá ligado? Lá em cima lá, mano Ficava as correias Ruelos, bagulho tudo Nós já separava lá em cima Mano, lá em cima Era o lugar da hora Eu lembro certinho Do dia que nós foi contar estoque Fim do ano Vai fechar pra balanço Dois dias fechados Eu falei Qual que é a fita? Não, vai fechar pra balanço Eu falei Mano, vende parafuso Arruela Como é que conta? Vai contar que todos os parafusos Tem aqui? Os caras falaram Pai, você tem que contar Eu falei Você é louco, chão Não existe Não, mas eu falei Rapaz, para de sair Esquece, sai dessa rua escura aí Tá na contramão Vai contar parafuso e arruela Tem que contar, né Tinha, o balanço Você conta unidade por unidade Eu falei Eu tô fora Mentira, tô fora Trabalhava lá No outro dia eu tava lá Fechou a loja, tá ligado? Ó nós lá Tudo dentro da loja Ela contando parafuso Contando arruela E pai, tá Contando correia E vendo marca E vendo modelo Meu truta Pensa num trampo que deu Numa fita que eu lembro Que aconteceu Que foi da hora É o seguinte Tinha o Humberto, tá ligado? O Humberto era um cara de boa Um cara do bem Tem esse mãe de Jeová Inclusive, o cara bacana Oi, netinho, tudo bem? Beleza? Ele falava meio calmo assim Chama o Humberto Um abraço, Humberto Eu lembro certinho Que um dia o Humberto Tava contando as arruelas, parça Agachadinho no chão Contando as arruelas Do nada eu falei Para os caras Se liga só no Humberto Vai vendo O Humberto era virgem, tá ligado? Nós sabia que o Humberto era virgem Aí eu fui Baixei as calças, tá ligado? E vim assim, ó E passei na cara do Humberto Na cara do Humberto Com agulha abaixada assim Com o popô de fora Ele contando as arruelas Ele contando as arruelas aqui, ó Aí do nada me passa o popô aqui, ó Ele falou Parça, olha que ele viu Ele não acreditou, ó Primeira vez que ele viu Aquela visão feminina Feminina o que, João? Que é nóis Primeira vez que ele viu Aquela visão ali Ele não ia pra trás E os caras Ele falou pros caras Esse cara é louco, é? Esse cara é louco, é? E eu falei assim Ai, Humberto Quer comer alguma coisa? Ele falou Você é bobo, João? Eu lembro até hoje, parça Toda vez que o Humberto me vê Ele fica com medo, tá ligado? Ele me vê Ele já vai pra trás E fala assim E aí, Netinho Beleza ou não? Tranquilo? Eu faço assim pra ele Vai pra ele Ele falou Para, mano Você é louco O cara tem o maior medo, tá ligado? Porque nós era muito retardado Eu lembro uma fita Que foi da hora Que é o seguinte Tinha o gerente Que ele chamava Ivan Tá ligado? Ele vai ver isso aqui também E o Ivan Aquele cara mais, né? Pai de família já E pá Nós era molecão de tudo, parça Eu era menor de idade Eu não queria saber de nada Tá ligado? O que que acontece? Nós ia lá pro estoque O estoque tinha um bagulho lá em cima Que ficava os As estopas Eu lembro certinho As estopas Que nós vendíamos por peso Lá o bagulho E pá Do nada eu subia lá Nas estopas Eu ficava lá, parça Lá eu tirava o meu descanso Tá ligado? Então eu subia lá Pra pegar um bagulho Era pra eu levar um minuto Eu levava 10, 15 minutinhos Dava uma descansada Esticava o pelo Dava uma deitada E vrap Nesse Tinha uma escadinha Nesse dia eu tô lá Dormindo O telefone de todo mundo Era o mesmo biriri Pá, beleza Tinha o telefone lá do estoque Só o do Ivan Que tinha um toquinho diferente Lembra aqueles telefonezinhos Preto de empresa Que você consegue configurar o toquinho O do Ivan tinha um toquinho diferente Pô, ele era o gerente Então ele fazia tipo A musiquinha do gás Tá ligado? E eu ali, parça Do nada eu ouvia o toquinho Do telefone Era o De boa Continuava dormindo Nesse dia O Ivan veio pra me pegar no pulo A hora que ele foi subindo A escadinha, parça Eu dormindo lá no andar de cima Ele ia pegar o Nuflagra Nuflagra, mano Ali eu ia perder meu trampo Sem maldade A hora que ele foi subindo Eu já tava demorando uns 15 minutos Aí do nada A hora que ele foi chegando Perto de mim O telefone Aqui na cintura dele, mano Nessa hora Olha eu aqui Já abri o zói Peguei aqui duas peças aqui Tipo uma estopa Tudo bagulho Que ficava lá em cima Uma lata de thinner Aí eu mandei aqui Oi Ivan Como é que tá, beleza? Tô descendo aí Vim pegar um produto aqui pro cliente Metiu o Nardone Metiu o louco Eu lembro certinho da cara dele Tá ligado? Ele fez assim Ah não, não Beleza E tal, tal Mano ele desceu um buchinho Parça Eu até converso com ele hoje Esse pai vai ver esse vídeo Eu casquei Ele pegou no pulo Não pegou O doutor Vitor está chegando O doutor Vitor está chegando O doutor Vitor chegou Lembra do casal Mentira A parceria foi diferenciada As amizades que eu fiz na Roma E o Rafa Tinha o Rafa Tinha o Juninho Eu não lembro dos caras Francisquete O Xande Mano o Xande só ficava lá na manhã do patrão Lá Pá que não sei o que Pagou uma conta O Xande trabalhava com nós lá nos parafusos Mano eu acho que o Xande me ajudou A meter um pouco louco na vida Porque o Xande trabalhava com nós Lá no meio dos parafusos Do nada Ele começou a fazer uns corre pra dona Ângela Ele ia lá pagar uma conta Do nada ele voltava lá Tava aqui no computador Pagando de contador Eu falei O Xande parça Lá das 600 Lá da quebrada Olha aí onde a favela chegou Que isso Enfim ó A favela venceu em Xande Pô e aí como é que tá Beleza Tem que pagar o preço né pai O Xande sempre foi esses caras malandro Tá ligado Pô como é que tá Ô dona Ângela Eu vou pagar uma conta lá Ele ia pagar uma conta O bagulho de um minuto Ele levava duas horas Nossa a fila tava grande hein Dona Ângela Você é louco Eu vi aquilo ali Eu falei Ô de parça Já era uma referência pra mim Entendeu Meteu louco Era com o Xande Eu falei Olha lá O cara nem separa mais a Ruela Parça Só fica lá no escritório Lá no bem bom Isso aí já mexia comigo Tá ligado O Juninho O periquito O Juninho começou com Não começou não O Juninho já trabalhava antes que eu Mas não foi junto ali Estoquista Vendedor Não foi aprendendo junto O Juninho criou uma cumplicidade da hora O Juninho era da hora Eu lembro do Rafa O Rafa era logo o cara do estoque E o mais da hora É que o Rafa era cabreiro O Rafa é cabreiro até hoje Mas tá lá até hoje Sabe aqueles caras que é brabo Quando você chega na empresa O cara já é brabo Você trabalha lá O cara é mais brabo ainda E você sai de lá Passar 10 anos E o cara tá lá ainda É o Rafa O Rafa é da hora Tamo junto O Rafa E o Grilo Nossa O Grilo era da hora E o Grilo É o vendedor Que ele sabia tudo de cor Os bagulhos Você tava aqui Passar Você falava um bagulho O Grilo É não sei o que É não sei o que E para não sei o que É não sei o que O Grilo lá de Guararapes Chegou em Aracatuba Representando Primeira vez que eu vi um Corsinha Sonzão Suspensão a ar Foi do Grilo Tá ligado O Grilo era aquele cara Na época eu nem entendia muito disso Mas o Grilo já tinha Suspensão a ar Sonzão no Corsa Eu lembro que ele descia do Corsa Ele era o maior mala Vai sim Um cara gente boa Mas ele tinha a marra dele O Grilo é marrento E ele casou A mina dele Trampa aqui em Aracatuba E ele também Todo dia ele vem de Guararapes Para Aracatuba Eu lembro que o Grilo Parava o Corsinha Ele deixava o som ligado Batendo tudo Ele descia do carro Porque na hora que ele ativava o alarme O som desligava Tá ligado Então ele andava uns 10 passos Deixava o som ligado O somzão estralando O porta-mala do Corsinha Chorava na mão dele A hora que ele chegava perto de nós Ele fazia o som Ele com o alarme Então o som O som ficava Mudo parça Desligava Mano aquilo ali Era um poder que ele tinha Tá ligado Eu falava Ai que mala Grilo Seu louco Nossa parça Ali era da hora Quem mais passou ali Quando eu cheguei O boquinha já não trampava mais Mas ele ia lá Buscar umas peças E a gente se via O Gilmar também O Gilmar O apelido do Gilmar Era Tomate Se você chamasse ele de Tomate Ele te matava Esguelado Não podia chamar o Gilmar De Tomate Tá ligado O Gilmar ficava lá bravo Boa Toma Ô Gilmar Como é que você tá Beleza Deixa eu falar pra você Era da hora O Gilmar era da hora também Cara gente boa Quem mais tava ali O Humberto Mano eu não podia esquecer De ninguém Por que Tinha 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 o Rovida Depois entrou o Elton Não mas tinha mais uns caras Tinha vários caras Só de vendedor ali Tinha os oito vendedor Tá ligado Eu lembro ali As pastas Ô parça Mas ali foi da hora Ali foi vivência O Manin Mano foi o Manin Que me levou pra mecânica De novo Um dia eu tô lá de boa O Manin virou e falou assim Ô netinho Deixa eu falar pro você Você falou que tinha Pra procurar mecânica Antes né Então minha mulher ali Ela é gerente da mecânica Parça Se você quiser Eu troco uma ideia com ela Parece que ela vai precisar De um rapaz pra trabalhar lá E papum Fiote Logo ele falou com a Ana E a mulher dele Me arrumou logo uma oportunidade Lá pra ir pra Campineu Você é louco Aí eu já saí como Já saí da Roma Parafuso na hora certa Deixei as portas abertas Só agradece aí Ô Agradeci aí Ney Papá Fui lá pra Campineu A Ana me arrumou logo Você é louco Você é louco Você é louco A Ana O Manin fez a conexão Você é louco Você tá vendo Tudo Tudo culminou Pro bagulho acontecer Deixa eu te falar Quando você é uma pessoa boa Os bagulhos acontecem Pra dar certo na sua vida Se você é uma pessoa boa Ó Tranquiliza Respira Só faz a sua parte Porque o bagulho acontece O universo conspira A seu favor Tá ligado Se você for uma pessoa boa Coisas boas vão acontecer Na verdade Coisas boas estão acontecendo O tempo todo É que muitas vezes A gente não percebe Tá ligado Mas eu lembro também Na Roma parafuso Quando o Ney Me dava uma borsinha de veneno Mandava lá nos terrenos Aqui ó Ó Ficar passando hand up Naqueles venenos Aí Ney Não gostava não Você é louco Vai tá da hora Não dava um jeito Mas pensa na borsinha pesada Ney Olha a coluna Olha como é que eu tô Por causa daqueles venenos Que eu passei Por causa daqueles venenos Que eu passei Olha como é que eu tô Ah você é louco Por que você não mandou O Juninho Só porque o Juninho Era loirinho Claro Ah fiote Mas é dói mano Uma nostalgia Arruma um parafuso Você é louco parça Você é louco Você é louco Fui até feliz agora Vou passar lá hoje Só pra ver a cara dos caras Mano que da hora Você é louco É isso mesmo Família Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho E é nóis Vamos que vamos Que a vida é uma só Tá passando a milhão Tá ligado Esquece pai A vida é uma só E se parece É feliz e nem sabe Então antes de reclamar Agradeça Corre pra ver os outros vídeos No canal Ative o sininho Pra não perder nada Deixe seu comentário Fala pra mim Qual que foi seu primeiro trampo Tá ligado E link da camiseta Tá aqui na descrição do canal Até perdi o rumo Fiquei feliz agora parça Lembrado de como foi Minha experiência lá Na Roma parafuso E se eu esqueci O nome de alguém Que eu sei que eu esqueci Foi mal Mas eu não vou lembrar agora Tá ligado Não vou lembrar agora parça Era muitos caras Mas mano era da hora Mas não vou lembrar agora Tá ligado Mas mano Você é louco Você agradece Tamo junto É nóis